No final de semana também, a Polícia Militar, no domingo de manhã, recebeu um chamado informando que tinha um indivíduo dentro de uma residência bastante sanguentado, desacordado. De imediato, a Polícia Militar foi até essa residência, fez contato com a outra moradora, que é companheira desse indivíduo, e ela relatou que durante a madrugada, durante todo o dia, o sábado, eles fizeram uso imoderado de bebida alcoólica, aí começaram a brigar durante a madrugada, onde ela acertou o seu companheiro com diversas pauladas, e ele ficou desacordado. Aí, pela manhã, a Polícia Militar foi acionada, foi até o local, constatou o fato, acionou a equipe do Corpo de Bombeiros, que fez todo o socorro à vítima, que foi socorrida em estado grave para o HCL. E a nota triste, Luiz, é que, infelizmente, esse indivíduo evoluiu para óbito. Então, o que era uma ocorrência de tentativa de homicídio, ela evoluiu para o homicídio consumado. Então, a nota triste, essa companheira dele foi presa em flagrante pelo crime, está encarcerada, aguardando agora os trâmites aí da Polícia Judiciária e do Poder Judiciário. E muda a história, né? Porque, inicialmente, a prisão por tentativa de homicídio. Com a morte da vítima, aí muda, né? A justiça já vai, a Polícia Civil, aliás, vai fazer o inquérito aí, já com essa outra questão, né? Que está sendo colocada a partir da morte dessa vítima. E agora, a gente lamenta muito, é a causa, né? Você tem ali uma bebedeira, aí depois você tem um descontrole, o tenente não falou, mas parece na ocorrência. Tem lá também uma questão de ciúme, né? Envolvendo lá, confusão, e acabou culminando com a morte de alguém. E essa demora, né? Porque aconteceu pela madrugada, só de manhã que houve o socorro, porque só a partir desse momento é que a equipe de saúde, a Polícia Militar recebeu a informação para prestar o socorro. Então, isso aí também acaba atrapalhando esse atendimento à pessoa que veio a falecer. Mas é um crime, assim, muito grave, né? E a gente sabe que toda vez que você tem a questão do algo no meio, das drogas de uma forma geral, a situação realmente se complica.